Fala galera, vamos falar de Fabrício Oia, ex-jogador da base do Corinthians que disputou 4 copinhas e foi citado no Charola Podcast pelo técnico Eduardo Barroca. Eu sou o Gabriel e esse é o Fute Brazuca. Fabrício Oia foi campeão na Copa São Paulo de 2017 e depois teve passagens pelo profissional de São Bento e Oeste, sendo rebaixado uma vez no Paulista e duas na Série B do Brasileirão. Mas agora está jogando no Torpeiros da Bielorrusa. Foi citado na entrevista para o Barroca, que já o treinou no Sub-20 do Corinthians, pois estava falando sobre a procura por um Clássico 10, no qual Oia é usado como exemplo, e é explicado o porquê dele não ter tido sucesso no futebol brasileiro. Ó, não se esquece também de dar o like, se inscrever e compartilhar com os amigos, porque isso fortalece muito o canal. Agora, se liga no trecho que o Barroca fala sobre o assunto. Eu acho que, pelo contrário, assim, eu acho que tem muita gente na base trabalhando muito bem, assim, ó. Eu vou dar um exemplo, o Corinthians tinha um jogador na base, que trabalhou comigo, esse jogador está jogando fora do país hoje, chamado Fabrício Oia, um japonesinho. Esse jogador era um camisa 10 clássico, assim, baixinho, pequeno, mas uma camisa 10 desde oito anos de idade no Corinthians. E esse jogador tem uma característica interessante, porque ele é pequenininho, ele não é competitivo, ele não é... Mas, assim, a técnica dele é impressionante. E a batida na bola dele também é impressionante. Só que esse jogador, ele foi camisa 10 do sub-20 do Corinthians desde quando ele tinha 16 anos. Então ele foi camisa 10 com 16, com 17, com 18, com 19, com 20. Ele ficou cinco anos sendo camisa 10 do sub-20 do Corinthians. Dez jogando de ponta de lança? De dez, jogando de dez. Quarto homem. De dez. Só que, nesse período, o Corinthians tinha já de seu Rodriguinho. E ele não teve espaço pra romper. Ele não teve espaço pra romper e acabou que não jogou no profissional do Corinthians. Essa geração que hoje tá jogando no Corinthians, que eu falei que é João Vitor, Piton, Du, o Fabrício Oia, ele sempre foi o destaque dessa geração. Rebentaram uma copinha. Sempre foi o destaque. E ele não conseguiu espaço pra jogar na equipe principal do Corinthians por causa disso. E aí